Música Música Amor, como é isso? Música Aqui estou em la porta do corral Esperando ao caporal que está chegando do centro Não se preocupe, caporal, por a tartana Porque eu sei que você tem fundamento Mas me esperan as vacas para ordeñar e preparar o queso Aqui estou em la porta do corral Esperando ao caporal que está chegando do centro Não se preocupe, caporal, por a tartana Porque eu sei que você tem fundamento Mas me esperan as vacas para ordeñar e preparar o queso Entre todos os mensuales Aunque todos son iguales Me han dicho que usted y el dueño vieron Mi comportamento De que sou a única orara con espíritu contento Que me la paso cantando melodias del llano adentro Eu sei que por mi tonada e mi copla improvisada Embochinto la pionada, disculpeme se molesto Pero é que vivo en el llano desde el dia de mi nacimiento E mi canto é um regalo em puro agradecimento Eu sei que por mi tonelarem não quizás Legenda Adriana Zanotto